A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então o que ele era? Ele era um desfileiro. Ele era um desfileiro. Ele era um desfileiro. Ele era um desfileiro. E de pessoas, se alguém não se sente, se alguém não se sente, então eu não se sente. Eu não se sente. O que é isso? Quase para falar sobre o trabalho, então eu estava pensando que todos os askedos levaram a nossa vida e eu sempre estava fazendo o trabalho, então eu estava pensando que a nossa vida tinha do texto, eu estava pensando que ela estava o espaço para o outro mundo, então ele estava pensando que ela estava criando o nosso trabalho, então eu não era o amor, nós não tínhamos o amor de Deus e nós nos sentíamos nos dedos. O que é isso? E ainda podemos estudar o nome da construção, mas tudo isso pode ser bom. Agora, o nome do 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 nome. Sim, sim. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Por todas as pessoas que estavam vivendo ali. Alguém tinhaia cada um efeito. Os preços do que existiam. Então, quando você fez uma rede de um nome aqui do meu nome, eu falo do meu nome, o Senhor? Senhor, meu Senhor é maravilhoso. Quem sido eu desejou você fazer o nosso relacionamento, seu trabalho comyour планas maisgeladas. Se eu deixar o nosso relacionamento mais God, não sejam em jovens. Isso. Porque você precisa de uma força muito útil, porque você tem de uma força muito útil. Ele não tem como a palavra. Os bai inscritos vão levar para meu puto. Ou seja, se o que não quer dizer, é só não certo. Não quero dizer isso que eu amo. Eu não tenho pode ser capaz de escrever duas duas minhas cartões. Então, eu quero dizer que o nome é que eu quero dizer. Mas devo dizer que é só falar. O que as pessoas que possam dizer este tipo de joque, eles não têm medo do que fazer isso. Eles têm medo do que viver. É tudo mais fácil. Estes joque do que as joque do que seus joque do que todos. Eles têm medo do que viver. Certo, não é? Quem é o que vive?" A primeira vez, a joque foi criado em pedido em uma cidade, tinha um filho e um filho que tinha um filho com o filho. Ele disse que ele tinha um filho de um filho. Não! Se não tiver mais a renda. A sábado é muito importante A sábado é a sábado. Mas vamos? Saúde. Saúde. A minha verdadeira espécie de amor, A minha vida é o nosso tempo. A minha vida é a vida. Não a vida. A minha vida é o mesmo. Cinco, seis anos e sete considero. Mas através de todas as vistas de pessoalmente, arken o que a況 de uma forma invenja. Fique na honey, se estivesse assistindo a segunda avaliação a sua coisa transformada. Quando derrhe oog Animado, vocês olharem. Você diz tudo Mby Hidani, não sou caderno, eu vou ficar mais feliz, eu vou ficar muito feliz hoje. A falta de qualidade do Nandalala, os Nandu, os Nandu, os Nandalala, os Nandu e os Nandu. Eles estão fazendo isso trabalho. O nome dos grandes do Nandala, cê quer dizer a amor de Deus, e subtle, não existe boa. Ele traz um trabalho para os pais, saber, sustentação e memória. É uma dada do que o conhecedor de Deus. Não há sense. Você não vai fazer os palitos do Nandu, mas a gente não vai fazer os palitos do Nandu. O namorado, Este Gaia, é que isso era o quê? Eu não vou fazer o Theta. Você não vai fazer nada. Driei, o Clique no canal, do que você goste, do que o Nandu então você goste, do que você goste, não vai fazer isso mesmo aquilo. Não vai fazer isso. Se você conseguir dizer que eu iria medir uma chance, tenho que ir preciso. Eu não sei, não se eu não sei. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer. Eu vou dizer, não é o que você quer dizer. que dizemos.... Ele disse que nesse parlamento... Ele disse um texto sobre Ramezbaia... Ele estava se levantando... No tonho de direção, ele estava se levantando ... Ele estava dependo de rambla, ele estava dormindo. Ele estava dormindo... Ele estava varrando... Ele estava dizendo que ele estava dormindo... Agora ele estava dormindo... Ele disse... Ele disse que era morto... Você pode pensar em que não tem alguma coisa que acontecia? A pessoa pensa em que não tem uma coisa que acontecia. Então eu acho que podemos fazer isso aí. Então eu posso imaginar que eu queria dar uma coisa. Eu posso fazer uma coisa que eu pedi, Eu não posso fazer uma coisa. Não posso fazer uma coisa que eu quero dizer. Então, ele nos diz diremos à nossa vida, não podemos ouvir o livro. Nandu, nós vamos ir com uma bha esposa. Eu disse, por aqui, ele falou assim, Ele disse, quem é que você falou? Ele disse, eu ainda costou. Está sempre o vídeo que não gostou. Eu vi um vídeo e falou. Eu venci, mas então. Ele disse, eu não estou falando. O governo de Brasil lá embaixo, eu falo com você Braga Diasthi Mukוכva Thava, não podemos comer O aluguel Sadaná Me Es wildazu widzha Que você se vê em olhos e persiguação Para eles não voáusспados Májés, irmão, é tudo? O que foi? O que foi? O que foi? Foi a vida. O que foi? O que foi a vida de Deus? O que foi isso? Não. Então, a gente não se trata dos tipos de pessoas. O que é isso? Eles estão ficando abacando e dizendo que não fizeram a postres e eles escondem. Aí uma vez e sempre tipo pensou que, porque eles estão trabalhando agora, mas não fazem isso em trabalho. Então, não somos. Não fazem isso para nós. Eles estavam bem assim, mas a gente estava falando sobre ele. Então, o que você está com o que tem? Eu não fiz o tempo em casa. Não fazia trabalho, não não fazia em trabalho. Não tem nada de nada. O que é isso? Cando, você tem que fazer isso. A grande estrae, ouça, não é? Não, não é? Ele está preparado. 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 Ele está preparado para aprender, como você está preparado? Se90. Não é? Ele está preparado. Isso acontece na vida. Isso acontece na vida. Isso acontece na vida. Isso acontece na vida. Devemos a vida. No mundo está preparado, o � dew, não é? A vida é o cheio da vida. Por isso é o amor do que você está escrevendo por sua vida, porque o amor é o amor do que você está construindo. A verdade é o amor do que você está construindo para o que você está construindo a vida. Não, 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 não. Como é isso aí? É como a gente vê. Se não tem um bájano, bale-lhe tinha muitas vezes. Eu pensei assim que vai ter algo. Seus falarem? Como se a gente viram os desafios. A gente vai tomar uma grande trabalho em Buta Ana. Tinha uma peça em Puta agora. Não é uma peça em uma peça, não é uma peça. Então, o trabalho é muito importante para a vida de um movimento e de um movimento. Então, nós vamos fazer a nossa vida com a vida. O Matamaji, está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Sim. 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 O que é isso? E o que eu sou se transformando amor de Deus? Não faz tempo não é verdade, eu não sou. A vida há de ser, quem é o meu pai? Não é verdade, por que o quê? Se inscreva no nosso canal. Mas eles não pudem viver o que o que o que eu posso ficar. Mas eu tenho que viver o que eu posso ficar. Mas eu não posso ficar. Eu posso ficar com o Mata-Gurui, o Mata-Guru. Mas eu estou agradecendo. Aqui, o mesmo que eu posso ficar com o Dunevarada, o Mata-Guru, o Mata-Guru, o Parshini Mbaba. Eles estão ficando aqui. Mas nós estamos em uma vida em uma vida pra nos reúne. Quem quiser fazer ou não fazer, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. O que é o que é o que é o que é? Amém! Sim, meu irmão está aqui em Mestre. Temos que o movimento é a diva em uma vida de dor. Ele nos fez o trabalho. Ele falou, quem vai fazer isso em um trabalho? Ele te fez isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Como sempre chegando, oi motores morren não é como assim. Para o outro lado, você está no arraindo. Bom, as pessoas morrinhas em si no arraindo. Foi um fogão. Certo por todo o momento, não foi a essa. Não foi um fogão. O que é isso? Não tem nada mais nada. Que é o que você quer seu mente? Não. Não senhora. Nunca Deus o jogo agora. Mas a alma é capaz de viver. Em porque temos no mente. Não há o que ele acha que isso! Eso existente, podemos querer morrer a mente. Como a mulher? Neste momento há um estudo. O que é que é isso? Então, o que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, Não, 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 não. O que é isso? Bom dia. 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 E aí eu falei que o pai falou que ele queria. Ele disse que ele estava fazendo aqui. Ele disse que ele falou que o pai não sabia? Aí o pai falou que ele disse que ele estava indo. Do que ele falou? O pai falou que ele saía na porta. Ele disse que ele estava fazendo. O pai falou que ele estava fazendo isso. Ele disse que ele era um pouco mais necessário. Então, este caminho deve fazer. para que isso se arrumasse, para que isso se ensinasse. Se você não quiser falar, não se esqueça de acreditar. Até mesmo. Não se esqueça. Quando eu falo, ele disse, ele diz que não se esqueça. Ele disse, ele estava indo para o meu pai. Ele estava indo para o meu pai. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 O que é isso?